Põe a capota, pintei agora Capotinha só até a metade da canoa Esse banco pra frente, aí solta a rede, dá vontade E aqui ó, que rema, não atrapalha nada E pesca de anzol aqui, se quiser pescar de vara ali, pesca também Aí, bate a pezinha aqui É verdade, viu, é verdade, ela não tava lá não, mas eu acredito É igual, mano, olha aí, o café chegou agora Bora, irmão, ó, primeiro dia Depois de, depois de, cinco e meio, entra É isso E eu peguei mais peixe, porque é muita fechada Boa, né?